É, Dimitri! Fala aí, pô! Nossa, meu jogo tá estranho. Ah, não, voltou. Meu loot, viu? Ó, agachamento, ó, agachamento. Você viu? Caralho, mandou um co-round aqui. Bora, vamo voltar lá que... Maníaco, papelão. Geralmente quando eu dropa, bom um loot e dropa na outra também. Cora é que a rapaziada gosta dessa resenha, Ralesco? Não gostar não, pô. Quase nada. Hehehe, boy. Tem cara aí, tem cara aí, esquerda. Em cima, em cima. Em cima? Nada, pai, nada. Não, tá claro. Lá embaixo. Tá lá embaixo ali, a gente veio. Matou? Matei, matei. Cabe? Aham. Vamo pedir um assaizão hoje? Eu? Claro que não é você, né, Diego? Como bem que você sabe. Nossa, Alice, eu tô percebendo a cor. Pra matar os outros vindo nessa reta aqui é facinho. Ó, um WD-40 aqui, tu quer? Não. Ó. Agora é a hora, hein, galera. Ele vai entrar na máxima bola, hein. Tá querendo virar o Stolen do Tarkov? Tá acabando ganhando os quilos aqui é facinho manter essa forma. Eu abri a live do ralisco aqui. Ah, aliás, os cara tão me chamando Stolen do Tarkov, velho. Por que o Stolen do Tarkov? Porque eu tô engordando, pedindo pita, não sei o quê. Caramba. Você subiu já? Tô aqui, já descendo a macumba, já. Uh, rapaz. Vamo ver o que tem aqui de bom aqui. Porra, mas não foi tu que abriu a última. Agora era eu. Mas eu não peguei nada não, porra. Pra não falar que eu não vou pegar, eu vou pegar só essa pistola. Eita. Vou jogar assim fora. Não, eu vou pegar essa arma aqui. Só pra... Não, pegar não. Vou só examinar ela. Vai pegar. Essa arma aqui é da boa? Pega, pô. Pega, tu é merecedor. Arrombado. Eu falei, eu achei que tinha dropado 3 mil bits aqui. Eu até olhei e falei, ué, cadê os bits? Não, foi só pra dar um sustinho. Ah, aqui os caras falando, o Marajá tá cobrando até a filha, pô. Opa, isso aqui? Bom, hein? Que? O meu seu devara. Não, não, não. Pegue não. Oh, você tá falando da vez passada, você entrou e abriu que? Abriu que, pô? Pegue porra nenhuma. Você tá com o loot bom? Eu te dei o corundi. Você abriu sim, é que aconteceu um infortunio aí no meio do caminho, mas você ficou com o loot. Tem nem vergonha, né, velho? Vou até sair daqui e vou ficar do seu lado, não. Bora, bora fazer a missão. Nossa, eu tô com fome, mano. Eu comi só pão com ovo, velho. Pronto, mais um. Agora é pão, pau, pica, pau e ovo agora, né? Ah, é, dá pra atravessar, não? Pô, Gil, pelo amor de Deus, pega um dia de folga, Gil. Ué, ali que eu matei o cara, viu? O kit de bengala que te pegou. Ih, é verdade, o kit de bengala te pegou, né? Tu lembra? Não sei de nada isso aí, não. Eu lembro. É fake news. Não, não, eu lembro. Vocês lembram, rapaziada? Eu lembro. Pô, agora dá pra olhar pro lado sem parar de correr, mano. Live de 24 horas, não, não. Ó, fica na direita aí. Bora na direita. Vou ligar a rerun 10 horas, rapaziada. Pra vocês pegarem os drops. P原因 é que vocês têm pontos. Bom, para eles tem que ir lá. Não, não, eu ia muito. Tem que ir lá para se. Tirei, vocês, os inimigos, vocês teibem, na direita. Bom, para eles tem que ir, tipo de garrafa. Pânê, os animais. Tirei, os animais. Não, vamos lá. Não, vamos lá. Tirei, os animais, os animais. Nem, vamos lá. O que é isso? Diz pro Diego tirar meu banho humildo Aí ó Metal aqui pra esquerda Aqui na esquerda aqui Passar um penkiller Será que ele ta aqui em baixo do... Era comigo eu acho Não, ele ta aqui correndo no metal aqui ó Ta no prédio da esquerda aqui ó Pode ser o scav né Não é player Barulho de madeira em cima Tô comendo Acho que eu matei Correu aqui ta Tem scav morto aqui na escada Não, não matei ta em cima Tem aqui em cima, to ouvindo ele mano Então to te falando pô Em cima de mim aqui Ele ta correndo Ele ta correndo Onde você ta a mão? Que eu comecei te matar velho Dentro do prédio É Ele ta correndo full Opa, sub tarefa eu fiz aqui em Matei Matei, ai Cara sangramento Só eu chegando ta Capinha salvou Luan Priost Eu acho que vai ter mais um cara Esse ai é o do elenizeu Os meninos mano Acho que ele deve ta ai Certeza? Certeza Certeza mano Tem mais um cara Ta vindo Por onde? Pela frente Aqui dentro, aqui na frente aqui ó Não, ele só tem um caminho pra ver Fez barulho de metal É tu esse tiro? Não, to aqui do seu lado É o Tancas Não é Lompaut? O nome do menino do Joga com o Lulua Lomproche 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 É Lompaut Não, tem que entrar lá Lá na parte de... Lá na parte de... De dentro mesmo Tá, vamo dar a volta Vem pô Tô quieto Me mostra ali onde aqui é Aqui dentro aqui mano Aqui dentro, aqui mano Aqui dentro, literalmente aqui dentro Tem que entrar Mas só que você entrar já vai dar Vem Pode tá morto aí na frente Ele escava ali e foi tu que matou? Não, foi ele Tô vendo Matei Boa Tô na merda Tô com um 2 de vida Ele tá de lag meta Pera só ele mano Tem que me costurar inteiro aqui Aguenta aí Fica de boa mano Acho que aqui acabou Vou confirmar que é aqui o dele Pera só ele Que... Delícia, cara Ó Seymus Obrigado pelos 4 Esmola na mal Não, o buchinho cheio Não, o buchinho cheio Numa esse cara aqui Tchê que tá correndo, andando? Matar... Não, não Isso aqui não era SkaV mano Isso aqui era pra ele Não, é você andando? Tô parado Alguém fez madeira do meu lado aqui Foi eu, se eu bobear, mano Bobear foi eu, passando aqui Tem kit de cirurgia aí, só tenho mais duas cargas Tem, tem, tem Vou precisar de uma carguinha aí, humilde Esse cara aqui morreu pra ele, ó Maximus, obrigado, viu? Obrigado pelos quatro, Punk Besouro, obrigado pelos 10-bits LSzinho Vou pegar essa porra Cara, veio full lag meta, mano Como assim? Ele só atirou nas minhas pernas Ah Tentou te dar uma rasgada, né? É Nunca consegui dar Vem daí, Ralisco É o Tankas Onde você tá aqui? Deixa eu ver O cara já deitou no teu loot O Diego deitou no meu loot, rapaziada? Porra Não Não, não perdiu no seu loot, não Seu loot tá lá, irmão Aqueles tem rango lá? Não, arrumei uma luneta, velho Olha aí Olha aqui Luneta Marche, tactical Boa, tá? O que é isso aqui? Ah, peguei o teu serve Valeu Peguei meu seu loot, não, mano Você tá ligado que eu não faço essas coisas, não O cara que falou isso aí tá querendo criar discord Eu peguei pra aquele loot ali, ó Na esquerda ali, ó Aqui é um PMC? É, pô Ah, PPSH Aham Zé Lunetinha Quem foi o vagabundo que falou isso aí, mano? Zé Lunetinha Preciso achar comida Me mostra aí onde você entrou que apitou Aí, pô Só vem aqui, ó Lá dentro? É Ah, não Então eu tô com a missão do container químico Procura aqui dentro Aquele cilindro lá Aquele bagulho Eu vou ali no mercado procurar comida Que eu tô sem nada Ai, cara Matador de cartolina Não, eu tô nos fundos Não é eu Não, eu chutei porta Passou correndo Tá aqui em cima aqui, mano Pulando com o caralho É player Não é Não pode matar Ah, tem um segundo andar aqui no mercado É mais de um, olha isso E ele tá parado ali, mano Tu é pro player Vai que tu consegue Não, não, não Não tem como Sai dele, tranquilo Por que meu boneco tá pesado? Ah, tá pesado Tá fazendo o loot que a gente matou, mano Eu acho que é esse carro Vou pegar um high ground aqui Pega São dois, mano Um tá do meu lado E o outro tá dentro do container Que a gente tava Pra você matar aquele cara Pena verde Tô vendo Tô vendo Mata já Sai, é isso Não, eu vou morrer porque eu tô sem vida Ban acabou Quando você der o sinal Sem comida Já era Pulando é você? É, pulei Pode dar ali Tá dentro do container aqui Tá dentro do container aqui, mano Ai, boa Matou, né? Matei Tem comida? Tenho 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 nada Então, mano, a gente precisa achar aqui, velho Aqui vai ter comida Pra que a situação tá longe, viu Aqui vai ter comida Aqui vai ter comida É, já tô sem energia de novo Ó, ó, ó Aqui no final da rua Final da rua Aí na frente Tem um SCAV aqui, ó Sai, é isso Tá aí na frente Tá aí na frente Vai se curando Vai se curando Vê se tem comida nos SCAVs ali Tem um SCAV player aí Cuidado Você olhou esses SCAVs aqui? Não, não olhei não Vê se tem comida neles Nossa, isso aqui Tinha coisa de De player aqui, mano Arma boa Deixa aí Eu pego Se tiver comida É, era play Era dois SCAVs player Vê se tem comida Tem, vou usar, tá Vou comer tudo Só tem uma Eu preciso de uma também Eu vou olhar aqui O que eu comei Eu já tô olhando as outras Aí, achei um chocolate Boa Eu tirei a arma do cara aqui, viu Não tem mais comida? Bom, eu consegui 40% de energia Eu vou olhar nos outros ali Você tá fudido de que aí Tô sem água e sem comida Também tô, calma Aliás, comida eu tenho Eu tô sem água Aqui tem mais coisa de comida Que pra cá, mano Eu acho Vai logo, porra Peraí Aqui, tem uma cola aqui, ó Tem uma cola Mas tô zerado também, mano Vai, pega aí, vai Tem barulho de costas Ah, esses me foderam Ralisco, aqui, ó Tem coisa aqui, Ralisco Vem aqui, vem, vem Vem aqui, mano Vem aqui Pro hospital Ó, tem guaraná aqui Vou tomar, vou tomar Calma, calma, irmão Calma aí, calma aí Tem energético Tem energético aqui, Ralisco Vou tomar, mano Ô, mano Vem cá, mano Pelo amor de Deus Ralisco Caralho, cadê você, irmão? Pelo amor de Deus Isso é burro, mano Vem aqui que eu tô com bebida Eu vou te matar Eu vou te matar Você, mano Ah, mano O moleque é doente, cara Porra, eu tô Eu vou beber, mano Eu tô ficando desidratado, velho Oi Pra que isso? Tu me atirou? Eu não Alisco Não fui eu Ah, mano Tu tá trolando, velho Não é possível Filho da puta Porra, não, velho Você vai trolar agora, velho Agora, agora Você não vem querer dar de besta, não Vou te matar Vão, 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 mano Cadê tu? Sai, Alisco Meu Deus, é muito mula Você tá escondido, cara Eu não acredito nisso, não, mano Alisco Tem um drop aqui do lado Eu vou te matar Posso, tomei um peito no cara, velho Morri Agora você tá com medo, né, seu vagabundinho Eu vou te matar Posso pressentir o perigo e o caos E ninguém agora vai me amedrontar Eu vou olhando pra baixo Senão tu não vai me ver onde eu tô Vou a minha mente Vou a mil lugares Corre, rabisco Corre, rabisco Corre, rabisco Corre, rabisco Corre Ele não fala, mano Relaxa, relaxa Nossa, que delícia, cara Eu tô na sua life Eu vou morrer com o scav, velho Eu vou tampar a tela Porra, que pariu Rolisco Porra, que pariu Vamos lá. Porra, esse colete seu é de fuder, irmão. Caralho, como que tu não morreu? Tu não tomou HS? Como que tu não tomou HS, cara? Tô brabo. Tomar tudo que eu tenho aqui agora, mano, pra sair vivo disso aqui, mano. Nossa senhora. Calma aí que eu tenho mais uma arma pra descarregar em você, irmão. Venha, 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 venha!